Audaces Ideia. Crie com facilidade noção de custo. Neste vídeo, você vai aprender a inserir e organizar tabelas, cadastrar e editar referências e anotações. Com algumas técnicas, você criará facilmente uma ficha técnica. Iniciaremos a construção da ficha técnica com dados previamente prontos de uma peça de vestuário infantil. No quadro editor de propriedades, preencha os campos com as principais informações que constarão no cabeçalho da ficha técnica, como a descrição do modelo, o responsável, uma observação relevante e a unidade de medidas. Na aba Orientação em Tabela, Tabela Simples, crie uma tabela com três linhas e seis colunas. Clique e arraste a tabela na tela com o botão esquerdo do mouse pressionado. Ao finalizar, cancele com o botão direito e ajuste a tabela com a ferramenta Seleção. Para inserir uma nova linha ou coluna na tabela, selecione a linha ou coluna, vá para a aba Contextual Tabela e, no grupo Inserir, escolha a opção desejada. Para excluir linhas ou colunas, altere o número das linhas ou colunas da tabela. Para inserir o título da ficha técnica, selecione primeiro a linha superior da tabela, clique com o botão direito na tela e selecione Mesclar Células. Com a ferramenta Texto, digite o título. Agora, escreva os subtítulos nos campos do cabeçalho de acordo com as informações do modelo e outras informações necessárias. Ao finalizar, cancele com o botão direito do mouse. Complete o cabeçalho com as informações do modelo que constam no quadro Editor de Propriedades. Clique sobre o pin ao lado da informação e depois clique dentro de uma das células em branco. Para ajustar o título, selecione a linha do texto e, na aba Contextual Texto, alinhe e altere o tamanho da fonte do texto. Redimensione os espaços das células com a ferramenta Seleção. No segundo passo, vamos cadastrar referências e anotações de materiais, de atividades, de medidas do modelo e anotações livres. Para cadastrar uma referência, importe a imagem da referência. Vá para a aba Início e clique em Referência. Coloque os dados do material como o nome, a composição, o fornecedor, o custo e a unidade de medidas. Em seguida, salve. Para inserir uma referência já cadastrada, clique no botão direito do mouse e, em Inserir referência, escolha a referência desejada e clique em Abrir. Ela aparecerá no quadro de Referências e Anotações. Para alterar dados de uma referência já salva, como o custo, vá para o quadro de Referências e Anotações e clique duas vezes sobre o material a ser alterado. O arquivo da referência abrirá automaticamente e ajuste o valor. Feche o arquivo e, ao salvar a referência, uma nova janela aparecerá. Clique no botão Atualizar para alterar os dados somente para este arquivo ou no botão Atualizar todos para atualizar todos os documentos que possuem esta referência. Se necessitar substituir uma referência, clique com o botão direito sobre a referência e clique em Substituir referência. Escolha a nova referência e clique em Abrir. Vamos cadastrar exemplos de outras anotações. Clique com o botão direito sobre o nome do arquivo. Nova anotação. Anotação de material. Coloque o nome do material. Na descrição, um detalhe. Depois, o responsável. E uma observação extra. Em seguida, a quantidade utilizada, a unidade de medidas e o custo unitário. O custo de produção é calculado no ato. Vamos cadastrar uma anotação de atividade repetindo o mesmo processo. Em operação, colocamos a atividade. Na descrição, o detalhamento da atividade. Depois, o responsável. O maquinário. A quantidade. A unidade. E o custo. Repetimos o cadastramento para anotação de medidas. Você também pode fazer uma anotação livre na peça. Clique na aba orientação, em anotação, anotação livre. Clique e arraste o cursor do mouse na tela e escreva. Caso queira alterar a cor das anotações, clique primeiro no grupo cores e anotações da aba orientação. Selecione as cores e depois faça a anotação. No terceiro passo, vamos organizar a ficha técnica. Na aba orientação, em tabela, escolha a tabela de materiais. Posicione o mouse na tela, clique e arraste a tabela. Organize o espaço dos campos entre as linhas e as colunas. É possível separar a tabela de tecidos dos aviamentos filtrando os materiais. Selecione a tabela, clique na aba tabela e clique em filtrar. No campo de linhas, desabilite os aviamentos. Clique em aplicar. Redite o título com a ferramenta texto. Copie a tabela pressionando a tecla Alt. Filtre novamente os dados e mude o título da tabela. Para inserir o total dos custos, selecione a tabela. Vá para a aba contextual tabela e clique na opção linha de totais. Selecione a última linha da coluna custo de produção. Clique com o botão direito do mouse na tela, em calcular coluna e em soma. Com a ferramenta texto, escreva a palavra total na coluna ao lado. Para ocultar linhas na tabela, selecione a tabela e com a tecla Ctrl pressionada, selecione as células em branco. Na aba contextual de tabela, em linhas e preenchimentos, escolha as opções de bordas. Para alinhar as tabelas, pressione a tecla Shift e inicie a seleção pela tabela que estiver posicionada corretamente. Na aba Organização, clique em Alinhar vertical e em Redimensionar mesma largura. Vamos inserir a tabela de atividades repetindo o mesmo processo da tabela de materiais. Oculte as colunas sem anotações usando o Filtrar. Organize os espaços entre as colunas e linhas. Insira a linha de totais, some o custo e oculte as células em branco. Agora, vamos inserir a tabela de medidas. E por último, vamos colocar o custo total de produção do modelo. Construa uma tabela livre com uma linha e duas colunas e posicione. Em uma coluna, coloque o título e, na outra, o valor do custo de produção. Clique sobre o nome do modelo e depois sobre o pin do custo de produção e clique na célula em branco. Se necessitar alterar anotações contidas nas tabelas, basta selecionar o item, alterar o conteúdo e os dados serão atualizados automaticamente na tabela. Finalizamos nossa atividade. Bom trabalho, obrigada e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!